Seguinte, hoje eu queria falar mais uma vez sobre um assunto recorrente que a gente sempre tem que falar que eu acho que é uma dificuldade de todos nós. Já tem uma live minha que eu dediquei a esse assunto que é sobre rotina de estudo, mas hoje eu queria dar mais algumas dicas sobre organização do estudo. Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu sou um cara muito desorganizado, já fui bem mais, estou lutando, já melhorei muito, mas eu tenho uma dificuldade com desorganização e também com disciplina, também já melhorei muito. Vou dizer que não vou vestir essa cara pulsa de ir para sempre não, porque a gente está aí para mudar mesmo. Mas enfim, eu não sou muito disciplinado e também sou um pouco desorganizado, é uma luta que eu tenho que ter. E também já falei isso aqui várias vezes. Então, para eu conseguir ter uma rotina de estudos, eu preciso fazer uma coisa assim, diária, como se fosse assim, bem cachias. Não dá para ser muito livre comigo, porque senão eu não vou cumprir. Vocês estão entendendo? Não sei se você se identifica comigo. Eu admiro muito aquela pessoa disciplinada, sabe, que está lá, bicho, bem direitinho, mesmo horário, faz tudo bem certinho, aquela coisa. Eu não sou essa pessoa, nunca fui no colégio quando criança. Sempre falava que eu tinha TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então assim, concentração é uma coisa difícil para mim, organização é uma coisa difícil para mim, rotina é uma coisa difícil para mim, mas, porém, todo mundo precisa disso. É essencial, principalmente para a vida adulta, né, para a maturidade. E eu tenho aprendido muito isso com a minha filha, porque criança precisa de rotina, entendeu? É uma questão, assim, de paz de espírito para o crescimento maduro e saudável de uma criança. A rotina é fundamental, certo? Então eu queria dar algumas dicas hoje. Eu fiz aqui esse checklist de estudo para vocês, certo? Que depois da live eu vou bater uma foto e vou disponibilizar isso nos stories, ok? Depois eu explico mais o que você vai fazer com isso aqui, mas olha como eu estou comprometido com a melhora de todos vocês, assim como eu estou comprometido com a minha, estou comprometido muito com a melhora de todos vocês e faço o que eu posso para passar conteúdo aqui gratuito. Toda semana a gente está aqui passando conteúdo gratuito, fora as séries de vídeos que a gente faz, de stories sempre passando conteúdo para que todos cresçam, todos tenham um caminho, né, das coisas que eu acredito que fazem diferença para mim, ok? Então eu fiz aqui um checklist de estudo para ajudar vocês. Vou ler aqui e depois eu vou disponibilizar, ok? Então o primeiro que eu fiz foi, pede bateria de estudo ou o drum kit ou o kit da bateria mesmo para quem tem esse privilégio, esse sonho de ter um local que possa tocar na sua bateria. Então mantenha o pad, a bateria de estudo, no caso aqui a minha é uma bateria de borracha, até postei uma foto, o pessoal ficou perguntando e tal, a minha bateria é um kit de borracha, é o que eu posso fazer porque eu moro em apartamento, certo? Ou o seu kit ou sua bateria eletrônica montados, montados, tira o pad do guarda-roupa, certo? Pega outro instante de caixa, pega um banco, monta as suas coisas, sabe? Se você só tem um instante de caixa, como eu tive só uma durante muito tempo, se você só tem um banco, como eu só tenho um, subo para o apartamento, na hora que eu vou tocar, desço com ele, na hora que eu chego em casa eu subo com ele, tudo isso para que eu consiga manter uma rotina de estudo, uma disciplina, uma constância na minha rotina de estudo, certo? Então assim, pegue o seu pad, monte, pegue a sua bateria eletrônica, monte. Se você tem condições de ter o seu kit montado, deixa ele pronto, montado, para você chegar e não perder tempo fazendo, montando, sabe? Se você tiver que fazer isso, como eu, por exemplo, no final de semana, eu tenho que desmontar meu banco, às vezes tem que desmontar a estante de caixa, porque eu tenho que mandar uma para um lado ou para o outro, às vezes tem que desmontar um pedal, porque eu mando uma coisa para o Backline do Fagner e faço outra guia aqui com outro equipamento. Se você tem que fazer assim, monte antecipadamente, não deixe para você montar na hora de estudar, porque isso pode te atrapalhar, qualquer coisa atrapalha você, na hora de você começar o seu estudo, ok? Seja organizado, então monte o pad, a bateria eletrônica, a bateria de estudo, o seu drum kit, o que for, monte ele. É a primeira coisa que eu queria falar, ok? A segunda coisa é, mantenha um lugar limpo e sem distrações, né? Então assim, aqui o meu ambiente do quarto hoje, ele está muito mais clean. Eu tirei o videogame, que era a coisa que mais atrapalhava, né? Tirei o que eu falo, eu vendi, né? Não tem mais videogame, vendido, não vai... Me tirou muito tempo de estudo, muito tempo de concentração, de sono, entendeu? Que fazia eu dormir mal, acordar mal e consequentemente uma bola de neve. Então o local que você escolher para você estudar, que ele seja um ambiente agradável para você estudar. Limpo, sabe? Iluminado, entendeu? Um lugar onde você tenha prazer, porque isso motiva, sabe? O cara pode falar, Ah, o Bastião, mas isso é desculpa, isso é desculpa. Beleza, eu sei quando o cara quer. O cara quer como aquele menino que pegava a luz do poste, ia lá para fora e estudava. Eu entendo isso, mas se você tem condições de ter um lugar apropriado, ele ia para lá porque ele não tinha um lugar apropriado. Entendeu? Então se você pode ter, faça. Mantenha um lugar bacana, sabe? Que te inspire. Eu gosto, assim, aqui tem a foto do Jordan, sabe? Que é uma grande inspiração para mim. Tem a foto do Capitão América, que é uma grande inspiração para mim, entendeu? No quadro do Capitão América. Tem as fotos minhas com os meus professores, que eu tive a oportunidade de ter. Steve Smith, Joe Diomé, Ben Grabby, Henrique de Almeida, David Senza, o Kiko Freyce. Eu tenho as fotos com esses caras aqui que me lembram das coisas. Mantenha um lugar limpo e sem distração. Uma coisa que você consiga ir estudar e nada fique, sabe? Que não tenha muito barulho. Eu sei que eu estou falando de coisas ideais. Eu sei que a gente faz o que dá na realidade, né? Mas, do máximo que você puder, faça um lugar sem distrações, ok? O terceiro ponto. Separar antecipadamente o material que será estudado. Que tem a ver com o que eu estou falando, organização. Não deixe para quando você sentar e você... Ah, o que eu vou estudar hoje? Ah, vou pegar uma coisa que o Robertinho falhou. Ah, vou pegar uma coisa que o meu professor falou. Uma coisa que eu vi no vídeo de um outro canal. Ah, peraí, mas deixa eu tocar um pouquinho aqui aí. Você toca, toca. Não estuda nada. Não produz, entendeu? Não aprende nada. Só faz tocar o que você já sabe. Ou seja, não está aprendendo. Está só tocando o que é bom, o que é importante. Mas tem que ter um dia para isso. Não dá para ser todo dia. Porque senão, todo dia a gente só senta e toca as mesmas coisas, entendeu? E separe antecipadamente, sabe? Um dia antes, se possível. Vai lá. Rapaz, vou estudar isso aqui. Eu fiz isso. Eu já falei isso aqui várias vezes. Tem no vídeo que eu fiz sobre rotina de estudo. Que eu falei. Eu peguei o que eu estou estudando. Dois métodos que eu estou estudando. Dois métodos. Dois métodos. Eu já acho muito. Era para ser só um. Todos os outros estão guardados. Aí o que eu fiz? Fiz uma compilação das coisas que eu estou mais focado. Ou seja, eu nem abro o método. Eu peguei, que eu tenho eles digitalizados. Imprimi e fiz a minha rotina de estudo em cima desses métodos. E está aí. É o que eu faço. Eu não pego outra coisa. Senão, eu não produzo. Senão, eu não construo nada. Entendeu? A gente fica só repetindo as mesmas coisas. E não sai do lugar. Beleza? Então, separe antecipadamente o que você vai estudar. Mesmo as coisas com os meus livros. Eu adoro ler. Estou lendo um monte de livro bom. Estou numa fase... Depois que o videogame foi embora. Depois dessa fase de organização. Conseguindo voltar a ter uma rotina de leitura. Que é uma coisa que eu amo. Deixei separado apenas os livros que eu estou lendo. Que eu estou estudando. Todos os outros livros na estante. Longe aqui da minha escrivaninha. Botei uma escrivaninha aqui de novo. Peguei lá da casa da minha mãe. Da época que eu nem tinha casado ainda. Que estava lá. Trouxe para a minha casa. Quando o videogame saiu. Folgou o lugar. Trouxe a minha escrivaninha. Está mais organizado. Está mais lindo. Me dá mais vontade de ler. Entendeu? Então, essas coisas ajudam a gente na nossa rotina de estudo. Então, separe antecipadamente. Faça um crivo. Faça uma escolha do que você vai estudar. E todo o resto vai lá e encosta. Se você quiser mais uma dica sobre isso. Assista o vídeo que está no YouTube. E se eu não me engano, está no IGTV também. Sobre rotina de estudos. Em que eu dei dicas de o que você separa para estudar. Como você separa isso. Coisas que podem te ajudar a fazer essa peneira do que você vai estudar. Certo? Então, terceiro ponto. Separe antecipadamente o material. Quarto ponto. Separar antecipadamente tudo o que você vai precisar. Mais uma vez, organização. Para quando você for estudar, seja leitura, se for ler, se for no kit. Se for tirar um repertório, ouvir e escrever. Separe tudo para quando você for fazer. Você não precisa ficar saindo para pegar nada. Nenhuma água. Entendeu? Então, aqui no meu quarto, aqui no meu quarto de estudo. Tem lápis. Tem estante de partitura. Tem caderno de pauta. Tem folha em branco. Tem caneta de todo tipo. Tem a bateria. Tem as baquetas. Tem o metrônomo. Tem fone. Meu banco. Tudo. Tudo. Eu trago um copo de água e eu não saio para nada. Eu não preciso sair para buscar nada. Então, faça uma organização separada. Você vai estudar. Você precisa de quê? Metrônomo. Baqueta. Água. Fone. Vê se está chegando. O MP3 para passar alguma música. Caderno de pato para fazer anotações. Caneta. Marca texto. Pegue tudo o que você vai precisar antecipadamente e leve para o local de estudo. Para você não precisar ficar saindo e se desconcentrando e perdendo o fio da meada. Ok? Quinto ponto. Definir um tempo de estudo e cumprir com o mesmo. Gente, isso aqui parece besteira, mas assim, todo mundo que fala de metodologia, os grandes que falam de metodologia de estudo, eles ressaltam isso. Defina um tempo de estudo para que você tenha uma meta e que isso te ajude a você focar. Nós somos assim, tem um prazo, então a gente pá, aí você cumpre esse motivo. Yes, consegui, entendeu? Aí já posso aumentar mais um pouquinho. Comece pouco, entendeu? Bote assim, 20 minutos, saca? Você pode falar, 20 minutos não é nada. Não é, mas procura ficar assim, 20 minutos focado. Assim, 20 minutos focado, repetindo o exercício que você está fazendo. Eu te garanto que você talvez nunca tenha ficado 20 minutos tão focado. Faça isso. Coloque um prazo, entendeu? Eu me conheço, galera. Eu não consigo ficar mais de uma hora. Não consigo, eu preciso de um intervalo. Aí eu faço um intervalo, dou uma volta, se eu tiver mais uma hora, eu volto, faço mais uma hora. Ou então, outro momento do dia é o que mais funciona comigo. Dois momentos com um intervalo considerável, uma hora e uma hora. Focado, uma hora focado, entendeu? Não é uma hora distraído, que aí vira 20 minutos, entendeu? Não, é uma hora de foco, de qualidade. Eu lembro quando eu jogava basquete, meu técnico sempre falava isso. É melhor um treino de meia hora, a gente sangrando, do que um treino de duas horas, a gente totalmente despeço, desconcentrado, sem foco, sem firmeza, sem gás. Então, assim, você encontra, tem gente que consegue, velho. Eu conheço gente que estuda 4 horas assim, pá, focado. Eu super admiro. Gostaria de ser assim. Não sou, então faço do jeito que é melhor pra mim, certo? Então, defina um tempo de estudo. Coloque, agora eu vou parar e vou estudar 40 minutos. Pô, cronômetro, no relógio, no celular não, porque eu vou falar a próxima vez do celular. No relógio, lá, 40 minutos. Vamos lá, 40 minutos, eu estou aqui, presente e pô, ok? E o último ponto. Deixe a bosta do seu celular o mais longe possível. Vou repetir. Pra você não duvidar, tá aqui escrito, ó. Você vai ver quando eu tirar foto. Deixe a bosta do seu celular o mais longe possível. Velho, o celular é o cão da distração. É o demônio da distração. É o maior inimigo da distração dos nossos tempos. Se o celular estiver perto, você vai ter uma puta de uma distração. Mesmo que ele tenha... Vai ter, porque você não vai se controlar. Tá entendendo? É um WhatsApp, é uma filmagem que você faz, aí você quer fazer um post, aí você achou que fez uma frase legal, só aquela coisa, e o resto tá uma cagada. Aí você posta só isso aí, aí posta no Instagram, aí depois quer ver quem comentou, aí depois você quer ver... Aí pronto, já foi. A concentração já foi embora. A nossa concentração é muito rápida, entendeu? E já foi embora. Então, bote a bosta do seu celular o mais longe possível. Bote em outro quarto, no modo avião, enterrado. Quando você terminar, você volta. Certo? Ah, Robertinho, mas eu uso o metrônomo do celular. Compre um metrônomo de 30 conto que tem um pretinho, da Cherubi, se eu não me engano. Entendeu? Não é desculpa. Certo? Não é desculpa. Mais uma vez, tem gente que é disciplinada e bota o celular do lado e consegue? Tem. Tem, porque tem gente pra tudo. E eu, mais uma vez, gostaria de ser você. Eu não sou. Meu celular tem que ficar encostado. Entendeu? Eu pego meu metrônomozinho aqui, meu boss. Metrônomo top de linha. Maravilhoso. Graças a Deus que eu posso ter ele. Entendeu? Tudo que... É... Tudo que eu preciso, esse metrônomo tem que me dar. Não precisa do celular pra nada. Se eu quiser me fumar, eu pego a minha GoPro. Não preciso da câmera do celular. Entendeu? Pronto. Aí, depois que eu termino o estudo, é beleza. Se eu quiser fazer um vídeo, se eu quiser fazer um post, se eu quiser fazer... Aí, beleza. Eu pego o celular. Mas, quando eu tô estudando, o celular é o cão. É o cão. Até quando eu vou estudar no kit, que eu uso os play-alongs do celular, eu prefiro levar o computador. Porque toda vida que eu vou dar o play no celular, eu dou um olhadinho lá no WhatsApp, aí eu atualizo lá o Instagram, aí bababá, aí já me desconcentra pra caramba. Então, deixe a bosta do seu celular em outro ambiente, se possível. Enterrado. Ok? E aí, por último, eu fiz aqui um asteriscozinho no final, certo? Que é o seguinte. Faça lento. Faça lento. Faça de novo. Repita. Tenha paciência com você, com o seu time, com o tempo que o estudo leva. Estudo demora. Às vezes a gente precisa de um certo tempo. Tenha paciência e respeite o seu time. Entendeu? Ninguém é super saiyajin, não. As coisas demoram. Tenha paciência. Ok? E pra terminar, a cérebre fase. A cérebre fase que eu falo aqui toda semana. Faça. Comece. Comece. O mais difícil, meu brother, é você sair do 0 pro 1. Entendeu? Do 1 pro 2, 2 pro 3, aí beleza. A caminhada não é fácil porque você já tá fazendo. Do 0 pro 1 é que é osso. Então, comece. Faça. Não pense. Só vai lá e... Pum! Foi o que eu fiz. Vendi o videogame. Tchau. Montei a bateria. Tchau. Nem pensei. Quando eu vi, as coisas já estão funcionando. Graças a Deus. Entendeu? E não reclame. A reclamação é um buraco negro de energia que vai embora. A energia que você reclama é a mesma energia que você gasta pra falar coisa positiva, pra pensar coisa positiva, pra fazer coisa positiva. Então, não reclame. Só vai lá e cumpra. Levanta a bunda da cadeira e faz o que tem pra ser feito. Porque ninguém vai fazer isso por você. E o nosso instrumento, ele te cobra. Ele te bota na parede. E na hora que tu vai tocar, aí tu vê o quanto a bosta tá ruim. Entendeu? Porque ele vai passar na tua cara, né? Aquela célebre frase, aquela história que eu amo do maestro que falou assim, quando eu não estudo, um dia eu percebo. Eu percebo. Dois dias, eu e a minha esposa percebemos. Três dias, eu, a minha esposa e o meu cachorro percebemos. Então, a gente precisa de tempo de dedicação com o nosso instrumento, porque ele vai te cobrar. Tem músculo, cara. Tem memória muscular, véi. Entendeu? Então, assim... Certo? Faça, comece, não reclame. Faça as coisas do jeito que dá pra fazer. Entendeu? Se você ver aqui, eu tenho uma pilha de livros aqui, outra pilha de livros ali na câmera que tá filmando. Entendeu? A gente dá um jeito pro negócio sair certo. Mas tem que sair. Então, comece. Eu nunca tive bateria que eu pudesse estudar dentro de casa. A minha bateria tá aqui. É um monte de borracha. Mas eu tô aqui. Todo dia eu sento o tempo que eu consigo, que eu posso. O tempo que eu estabeleço do dia e faço o que eu tenho pra fazer. E durmo em paz. Porque não tem coisa melhor do que a gente tá enraizado, com o pé na realidade, cumprindo o que a gente tem que fazer. E eu aprendi uma coisa mais uma vez que eu vou citar o Aristides, que ele me ensinou. A primeira pessoa que precisa confiar na sua palavra é você mesmo. Quando você não tem crédito com os outros, você já não se dá crédito há muito tempo. Então, cumpra com a sua palavra pra você dar esse crédito. E aí, bicho, o resto é consequência. Ok? Bom, é isso que eu tinha pra falar por hoje. Fé e coragem. Ó, fica ligado.